Fala amigo da Barcos Titã, hoje a gente vai ver o review desta VMAX Slim perfeitinha para pescaria meus amigos, isso aqui tipo assim, pescador que quer um conjunto leve para puxar na carretinha, um custo-benefício, de boa economia, que anda bem tipo assim, ela faz tudo bem feito, diferente de um pato, essa aqui faz tudo e bem feitinho, vamos dar uma olhada. Então vamos lá galera, falar um pouquinho das especificações desta VMAX Slim. Lucas, ela é a Slim padrão? Não, não é a VMAX Slim padrão, porque ela tem algumas diferenças, mas de casco, a gente tem teoricamente o mesmo casco, porque o comprimento dela é 6 metros que a gente tem aqui, a gente tem a largura de 1,80m, é a largura mínima que a gente utiliza na VMAX Slim hoje. A sua borda lateral são 65 centímetros de altura, fabricação da sua chapa é 2mm a lateral, porém o seu fundo é um fundo de 3mm. Lembrando que o nosso processo de fabricação é totalmente soldado essa embarcação, não é só fundo e lateral aqui não, tudo é soldado, tudo, tudo é 100% soldado aqui robusta dessa embarcação, tá bom? Um tanquezinho de guerra, né? Bom, ela é para motorizações desde um 60 até um 115 HP, tá? Aqui no espelho de popo a gente tem a altura padrão de 20 polegadas, até porque 60 a 115 é muito raro você encontrar um com a rabeta maior do que 20 polegadas, o padrão é 20. Luca, o que é 20 polegadas? Esse aqui ó, quando você vem aqui no motorzinho aqui, ele vai estar escrito aqui L, o L quer dizer large de 20 polegadas, essa altura aqui que aí tem que bater a altura com a placa de cavitação e tudo mais, né? Essa tá com extra que é o cavalete, o cavalete quanto mais você afasta o motor da embarcação, o fluxo de água, ele é um fluxo assim ó, ele vem e ele faz isso aqui? Não, ele vem e ele sobe, com isso você consegue elevar o motor, elevando mais o motor você consegue ganhar um pouco mais de que, Lucas? O peso tá lá em cima e a gente tem outro peso que é a ponta dele, a gente faz isso aqui, o centro de gravidade da embarcação. Tende a levantar a proa, levantando a proa da embarcação, você o que que acontece? Tem menos área de contato com a água, você tem menos arrasto, você anda mais, isto mesmo. Então, a gente coloca o cavalete pra auxiliar o efeito de alavanca. Legal também que o cavalete ajuda o barco a frear mais, lembrando que o barco não tem freio. E aí, tudo isso aqui, a gente tem um barco que ganha mais desempenho somente de ter um cavalete fixo desse. Por volta, 1,60 HP, 1,60 vai ganhar umas 2 até 3 milhas. Este barco aqui é um barco mais pesado, vou já até falar aqui um pouquinho a ideia de velocidade dele pra vocês, né? Agora vamos olhar um pouquinho, lógico, a parte interna, mas antes disso, essa linda pintura aqui, ó, dá um geral aqui pra vocês, neste grafite lindo com quadriculado prata e a faixinha aqui em cima, vermelhinha, meio vinho e aqui embaixo também, e o verdugozinho na lateral e bem legal o novo adesivo que a gente já tá colocando nas lanchas nossas barco-chita, né? Vamos mostrar agora a parte interna. Bom, galera, então aqui na parte interna dela, a gente tem essa ampla, gigantesca plataforma, né? Bom, só pra vocês terem ideia, essa caixa de varas, ela tem que ter, pra ter essa caixa de varas, a plataforma tem que ter 2 metros. Por quê? Vocês estão vendo aqui a medida, né? Ela tem aqui 1,60, né? Pra lá e pra cá, quando a gente soma tudo, dá mais ou menos 2 metros. Aqui o local pra você guardar as varas, colocar o carpetezinho aqui posteriormente. A gente ainda tem o porta-varas embutido aqui, ó, pra você colocar. Então, pesca de espera. Ah, eu tô ainda na cadeirinha aqui, ó, sobre o pedestal, bem bacana, tá? Então, ó, pesca de arremesso, pesca de espera, tudo mais. Tomadinha ali pro motor elétrico, suporte do motor elétrico bem bacana aqui. Aqui a gente tem 2 caixas, mas aqui é uma caixa térmica gigantesca, dá pra levar muita coisa nessa caixa térmica aqui. Lembrando até que ela tem os bracinhos, bem bacana. E aqui a gente tem a caixinha seca. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Caixona seca, bem bacana, tampinha aqui. Ó, e dá pra abrir a tampa mesmo com a cadeirinha, tá? Dá pra abrir as duas tampas, olha aqui, ó. Dá pra abrir as duas tampas com a cadeirinha, tá bom? Antes que o pessoal pense que, ah, não vai ter que tirar a cadeira pra abrir, não. E pra tirar a cadeira é bem fácil, tá? Você vem aqui no pino, você tira tranquilamente, coloca, né? Vindo mais pra cá, a plataforma é bem alta, né? Ó, bem rentezinha aqui, a borda, que tem um guarda-mancebo mais rebaixadinho, bonitinho. E aí a gente tem esse degrau, justamente por quê? Porque se a gente pegar essa altura daqui pra lá, é muito grande. Aí a gente bota o degrauzinho pra ficar mais confortável a embarcação. Bom, as cadeiras aqui são tipo concha, aqui é outro extra, né? Além do piso EVA, isso aqui é outro extra, banquinho tipo concha, mesmo banco das VMAX 1 e 2. E aqui a gente aproveita, e o que que faz? Mais uma caixinha térmica, pra não faltar água na sua pescaria. Logicamente não pode faltar água, né? Proteçãozinha aqui, comandozinho de acrílico, proteção. Quando você estiver navegando e quiser segurar aqui, ou pra ninguém quando tá tomando um susto, ou tá meio embriagado, meter a mão no parabrisa e quebrar. Proteção bem fixa aqui, bem firme. E aqui a gente tem direçãozinha aqui, bem bacana, tá tudo ligado aqui pra vocês. Relojinhos aqui, RPM conta milha. E a gente tem um voltímetro e horímetro. A gente ainda tem um reloginho de combustível. Garmin de 5 polegadas embutido, ficou muito boa a visão, que eu gostei, né? Essa é a minha visão, então consigo ter uma visão muito boa, o volante não tá atrapalhando quase nada. E aqui luzes que a gente tem, a gente tem a bomba de porão, luz interna dela. Aqui a gente tem a buzina, e aqui na verdade é a luz lá da frente de proa. Perdão, que é a luz branca, né? Manetezinha lateral. Bem confortável aqui o barco, ó. Manetezinha não fica arroçando na minha perna. Dá pra ter um bom desempenho aqui mexendo no trim. E a gente ainda tem espaço aqui, ó, na frente. Mandejinha aqui embaixo, tá com carpetezinho aqui a bandeja, né? Capotinha. A altura da capota, ó, cara, eu fico em pé. Eu fico em pé nessa capota. E ficou muito bom, porque geralmente eu fico quase em pé. Essa aqui deu pra ficar em pé. Lembrando que a capota varia um pouco a altura de barco pra barco. Não pode fazer muito mais alto que isso, que vira um balão e atrapalha a navegação. Beleza! Mas pra cá a gente tem as poltroninhas aqui, ó. Todas as poltronas em detalhes pra vocês aqui no nosso corvinhozinho náutico. São poltronas, três poltronas rebatíveis aqui. Ó, poltroninhas rebatíveis. Tankzinho abaixo, média de 100 litros. Dá pra você levar quantas pessoas, hein, Lucas? Cinco pessoas em extremo conforto e, ao mesmo tempo, você só leva cinco. Porque aqui ainda dá pra pescar. Tipo assim, dá pra pescar os cinco? Bom, se arrumar todo mundo bonitinho, dá, né? Mas, a gente tem duas pessoas aqui na proa, bem tranquilo. E uma pessoa lá na polpa tranquilamente, que dá pra pescar. Vamos mostrar um pouquinho a parte da polpa aqui. Geralmente sempre mostro parte da polpa de fora, quando ela tá na carretinha. Essa aqui é a nossa carreta, tá bom? Não é a carreta dele. Bom, escadinho aqui na polpa. Inoxzinho, bem bonitinho aqui, ó. Tá com feixezinho aqui, ó. Justamente pra se esquecer a escada abaixada, ela não ficar lá na água. Tem gente que tem escada de três, quatro degraus, aí fica só aquele barulhão. Bom, 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 que bate a água e a escada fica bem assim, ó. Quem nunca esqueceu, né? Porta-varas aqui na polpa ainda. A gente tem um pino aqui, pino duplo, pra colocar cadeirazinha aqui, ó. Com base alongador, ó. Bem facinho de tirar e colocar aqui a cadeirinha com uma mão. Eu consigo tranquilamente. E ali a gente tem acesso ao porão da máquina aqui, né? O porãozão aqui, ó. Que é quase uma caixa seca, né? Eu considero uma caixa seca porque dá pra colocar muita coisa. Dá pra colocar colete, tudo aqui. Essa é essa chave geral, duas bombas de combustível e as duas baterias de 60A. Bem bacana nessa embarcaçãozinha aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais ou menos dos dados de desempenho dela, né? Com 60HP, essa embarcação padrão... Como assim, Lucas? Padrão. Porque essa aqui, ela tem essa grande plataforma e, gente, toda caixa seca e tudo mais que você coloca no barco acrescenta peso. Essa aqui, ela é mais pesada, por exemplo, se ela fosse a proa convencional, igual uma proa dessa aqui. Se ela fosse a proa convencional, ela era um pouco mais leve. Aqui tem um pouquinho mais de peso e tudo mais, porque ainda tem essa plataforma que tem uma estrutura. Toda a estrutura aqui, tipo essa aqui, num buraco. Tem estrutura aqui embaixo, entendeu? Então, a VMAX tradicional, ela navega por volta de 33 a 34 milhas no padrão com o 60HP, né? Essa aqui, como ela tá com cavalete, a LCPAS 14, mesmo sendo mais pesada com cavalete, eu acredito que mesmo que ela perdesse uma milha, 32, 33, ela vai ganhar umas duas, três milhas. Então, acredito que vai atingir 34 a 35 milhas no teste com duas pessoas, ou seja, vai ficar muito bom o desempenho pra ela. E, ao mesmo tempo, vai ficar muito econômico, porque se você atinge por volta de 34 a 35 milhas, atinge dos 6 mil RPM do seu 60HP, navegando a 5 a 4,800, por exemplo, na faixa de 26, 28 milhas, ou até 30, dependendo do barco, você vai ter um consumo muito interessante, por volta de 13 a 15 litros por hora, no máximo, entendeu? Tipo assim, 35 milhas, ele gasta por volta de 18, então ele vai gastar, na verdade, uns 12. 12 a 14 litros, vai ficar excelente, então, a economia dessa embarcação e conjuntinho pra vocês. Lucas, você deve estar me perguntando o preço. Bom, hoje o preço da VMAX padrão, Slim padrão, gente, tá a partir de 47. Hoje o valor dela tá a partir de 47 mil, essa aqui não é o padrão, ela tem alguns acréscimos aqui, o piso EVA e tudo mais, só essas duas poltronas aqui, hoje o valor, só as duas poltronas é 3 mil reais, entendeu? Aí se a gente pegar aqui, é um barco de, com os acessórios que ele tá, ainda mais o piso EVA, é um barquinho aqui que vai passar dos 55 mil reais, entendeu? Um barquinho que vai, provavelmente, chegar a 59, 60 mil reais com esses acessórios, fora um motor desse que custa por volta de 48 mil, mas esse aqui também é um barco que tem vantagem, que você pode colocar posteriormente um motor maior, então, tipo assim, você faz um barco desse aqui, dura anos e anos, dura anos e anos não, você vai primeiro que ele, brincadeiras à parte, mas esse barco aqui não se acaba, e aí você pode trocar motor e tudo mais, é uma compra excelente, VMAX Slim, um dos melhores custos e benefícios que a gente tem. Então, se você gostou, inscreve no canal, não se esquece, segue a gente pra ver o teste, vai ter testes aí um dela, pra ver qual realmente foi a velocidade que ela chegou, pra ver se eu não tô falando da abobrinha, entendeu? Então, se gostou, se inscreve no canal, vá com o Mais Forte e vá de Titã!